Esse vídeo é um vídeo daqueles meio diferentes que eu resolvo de vez em quando fazer no canal. Para quem me acompanhou lá no meu Instagram, nas semanas anteriores eu estive em Recife para finalizar uma etapa do meu curso, que foi uma mentoria que eu fiz com a Daniele Figueroa e vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, se quiserem ir lá seguir. Ela fala sobre como você administrar um escritório de arquitetura, todas aquelas questões mais burocráticas e administrativas que nós que somos arquitetos, engenheiros ou designers, a gente aprende na faculdade a ser um profissional dessa área porém não aprende a gerenciar e a cuidar de um negócio. Então se você ficar curioso sobre esse assunto e quiser conhecer mais um pouco do trabalho da Dani eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição e também o Instagram dela. Eu participei dessa mentoria com ela que durou 15 meses e nós nos encontrávamos mensalmente, a gente tinha reuniões online e também nós nos encontramos quatro vezes ao vivo. Uma foi em Porto Alegre e três outras vezes foram em Recife, sendo que uma delas foi agora mais ou menos na metade de março. Então, depois que terminou os dias da mentoria, eu e as meninas que participam comigo, a gente pegou mais uns dias e fomos em Porto de Galinhas e nesse vídeo eu vou mostrar como foi um dos passeios que a gente fez lá, que a gente fez um passeio de buggy, muito legal. Assim ó, até eu fazer uma confissão, como eu sou do sul, é praia pra mim, né, e a gente é mais urbano aqui, eu achava que assim, Porto de Galinhas era tipo balneário camburil, prédio, badalação, e quando eu cheguei lá não era, assim, que lugar legal, que lugar lindo, eu não tinha ideia de que era tão bonito, até é uma ignorância minha, mas assim, é aquela coisa da gente ter as crenças e os conhecimentos que a gente vai trazendo na nossa bagagem, né, e assim, que lugar maravilhoso, amanhece super cedo, até eu levantei um dia cedinho e fui filmar o amanhecer, porque eu acho isso, assim, fantástico, maravilhoso, porque muitas pessoas conseguem ver o pôr do sol, mas poucas veem o amanhecer, né. E aí, nesse dia, então, a gente pegou um bugueiro de lá da região, que nos levou a fazer um passeio de aproximadamente 4 horas pelas praias da região, e cada lugar que a gente chegava era uma praia mais bonita que a outra, então assim, não tem muito como dizer assim ó, essa é a praia mais bonita, é chover no molhado. Então, a primeira praia que a gente foi, foi a praia do Coupé. Nessa praia do Coupé, a gente pôde ver diversos peixinhos, é uma água super transparente, né, muito bonita, muito limpa, linda demais. Saindo da praia do Coupé, nós fomos até a praia de Muro Alto, lá na praia de Muro Alto também, chega e fala, ah, que lindo, que lindo, que lindo. E aí, eu gosto de uns artesanatos, especialmente coisa de pintura, então, passou um rapaz desses que faz a pintura em azulejo, então, conforme ele foi fazendo, eu fui filmando e fui pintando, e olha, ficou tão bonito, e é uma lembrança, um bom presente pra você trazer, né. E assim, a gente ficou lá também um tempo, e depois a gente foi pra praia de Maracaípe, também, não vou falar que é a mais bonita, porque aí acaba sendo injusto com todas as outras, mas é uma paisagem maravilhosa, a gente passou no meio de vários coquerais, aí a gente tirou uma foto super interessante, que é num coração, e o cara parou o bug, né, e daí eu vi que estavam tirando essa foto de cima, assim, mas caramba, tem algum drone por aqui? E não era, gente, sabe o que que era? Era um rapaz, que tava num coqueiro, lá em cima, tirando foto, e daí você mandava o seu celular pela bolsinha, eu achei, assim, incrível, o drone nordestino, tava até brincando com a minha amiga Bárbara, que é de lá, de Recife. E as comidas maravilhosas também, pra gente que é aqui do Sul, é um tipo de alimentação diferente, a gente tem peixes aqui, mas é diferente, lá são outros tipos de peixe, são outros tipos de sabores, e tudo feito na hora, e calor, você acordar já às 5 da manhã no calorão é maravilhoso. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que é um pouco diferente. Não é sobre construção, não é sobre obra, não é sobre projeto, mas arquitetura, ela é também falar de cultura, é também falar de como as pessoas em outras regiões, em outros lugares, elas se comportam de como é os costumes, porque isso interfere também na arquitetura e na forma das pessoas usarem os seus espaços. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, quando eu fizer outra viagem, eu posso fazer um outro vídeo e postar aqui no canal também. Te vejo no próximo vídeo, e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau!